Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Obrigado! Para o tapete do vaso, pessoal, nós vamos fazer até a nona carreira, normal aqui o nosso círculo. A partir da nona carreira, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui até o final da nona carreira. Passei até o fiozinho aqui, ó. E vou voltar ao meu trabalho. Então, a partir daqui, eu vou começar a fazer umas diminuições até o final. Então, aqui eu vou diminuir já um ponto. Pegando aqui e fazendo só uma laçadinha, ó. E no próximo ponto também vou pegar e vou fazer só uma laçadinha. Laço, puxo todos uma vez. Aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo normal. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos normais. Então, aqui eu já fiz um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. E faço o meu aumento. Porque essa carreira é a carreira que faz o aumento a cada oito pontos baixos. Aí, eu vou seguir novamente fazendo a mesma coisa. Oito pontos baixos... E um aumento. E eu vou fazer assim, até que fique faltando aqui, sete pontinhos pra terminar aqui, ó. A carreira. Então, eu vou fazer o meu aqui. Quando tiver faltando sete pontinhos, eu volto aqui novamente com vocês. Ficou faltando aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontinhos, ó. Sem fazer. Aí, eu viro o meu trabalho. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado, ó. Vou fazer aqui um meio ponto. No próximo ponto, mais um meio ponto. Laço a agulha, puxo todos uma vez. Vou lá no próximo ponto e faço. Um ponto baixo. Dois... E agora, nós vamos fazer nove pontos. Baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos baixos. E no décimo ponto, eu faço dois pontos juntos. E vamos seguir nossa carreira assim, até chegar aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente não vai trabalhar mais. Tá ok? Cheguei aqui, pessoal, faltando, ó. Dois pontinhos. Deixei até meio abertinho aqui pra vocês verem. Vou fazer esse aqui. Um ponto baixo aqui, nesse penúltimo. Aqui nessa laçada no final, eu vou fazer um meio ponto. Aqui já é uma diminuição, né? Mas, agora, pra continuar a diminuição, vamos fazer um meio ponto. Aqui, nós teríamos que fazer uma corrente e um ponto baixo. Mas, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. E aqui, nesse mesmo ponto, eu já vou dar um aumento, ó. E agora, nós vamos fazer a carreira que é dez pontos baixos e um aumento. Dez pontos baixos e um aumento. E, quando eu estiver chegando aqui pertinho do final, eu volto com vocês. Fiz o meu último aumento aqui. Depois, eu fiz um, dois, três, quatro pontos baixos. Cheguei aqui na mesma posição que a gente chegou lá do outro lado, ó. Aí, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E, aqui, no finalzinho, um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho e vou fazer que nem eu fiz do outro lado, ó. Já vou aqui, pulo aqui, né? Porque aqui eu teria que fazer a correntinha e o ponto baixo. Já vou direto aqui, ó. E faço um ponto baixo. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto baixo. E, agora, eu vou fazer onze pontos baixos e um aumento. Onze pontos baixos e um aumento. E, quando estiver chegando lá do outro lado, eu volto aqui com vocês. Tá ok? Tá ficando assim, ó. Cheguei aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho, novamente, ó. Vou fazer aqui meu último ponto baixo. E, aqui, eu vou fazer um meio ponto. Vou virar o meu trabalho. E vou, em vez de fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo, já vou aqui direto no próximo ponto e faço um ponto baixo. E, aqui, eu já faço um aumento. E, agora, nós vamos fazer doze pontos baixos. E, um aumento. Até o final. Aqui, eu esqueci de falar pra vocês, ó. Eu fiz o aumento e, depois, fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Terminei assim. Então, agora, nós vamos fazer assim, até chegar aqui, perto do final. E, eu volto novamente com vocês. Estou chegando aqui no final. Fiz o meu último aumento. Depois, fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto. E, terminamos aqui, já, esta parte. Agora, eu já vou aproveitar com o fio marrom e, já, fazer um acabamentozinho aqui, ó. Fazendo uma carreirinha aqui de ponto baixo. Só pra não ficar assim. Então, pra cada ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. Cada pontinho baixo. Opa, tá meio longe aqui, né? Um ponto baixo. Deixa eu ver se tá ficando legal. Porque eu vou usar o outro lado como lado direito, ó. Que é o lado aqui que tem mais pontos pelo direito. É esse aqui, né? E, aqui, eu vou deixar também pela vez. Porque eu tenho uns nozinhos aqui pra esconder. Então, é isso, ó. Vamos fazendo aqui, um ponto baixo. Pra cada ponto baixo. Aqui nessa parte. Onde a gente deixou os sete pontos, né? Sem fazer. E, quando chega ali do ladinho. Um ponto baixo pra cada ponto baixo. Isso aqui é o fiozinho que depois eu puxo ele lá embaixo. Pra ele não ficar aqui feinho aparecendo. Então, aqui. Continua. Fazendo um pontinho baixo aqui pra cada carreira de ponto baixo. E, quando chegar ali no final, é só arrematar o fio. Então, eu nem vou chegar até o final. Já vou explicar pra vocês agora como que a gente vai fazer aqui. Ó, porque aqui já vai ficar acabadinho. Nós vamos pegar aqui, ó. Sobrou 63 pontos baixos. Ficamos aqui com 63. Tem que sobrar, ficar com 63 pontos baixos. Porque agora, nós vamos fazer nove pétalas. Então, a gente vai iniciar aqui no primeiro pontinho. Deixa eu pegar o fio amarelo. Agora, com a agulha, né? Número 4. Aqui, já dei um nozinho no meu fio. E nós vamos estar fazendo a mesma coisa que nós fizemos no tapete da pia. Então, eu só vou começar aqui com vocês, ó. Depois, vocês seguem aí sozinhos. Fiz três correntinhas. Vou fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos. Mais as correntinhas são três. Aqui no meio, né? A gente deu um aumento. Vocês não querendo, não dê esse aumento. Mas a minha amiga quer que as pétalas fiquem juntinhas. Então, eu tô dando esse aumento. E aqui, ó. Mais três pontos altos. Só o comecinho pra relembrar. E agora, é só vocês seguirem o que a gente fez, né? O tapete da pia. Então, são três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos que a gente usa aqui, ó. Sete pontos baixos. Mas, já de início, a gente fica com oito pontos altos. Porque no meio, a gente dá um aumento. Então, é só seguir agora fazendo. Como a gente fez o tapete da pia. Aqui vai dar nove pétalas. Sessenta e três pontos baixos. Nove pétalas. E, quando eu tiver terminando... Essas nove pétalas, eu volto aqui com vocês. Ok? Fiz aqui a última pétala, pessoal. A nona pétala. Já desci aqui com o acabamento. Agora, eu vou pegar aqui no último pontinho que sobrou aqui. Que é do acabamento aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente. Corto meu fio. E... É só estar arrematando. Então, depois é só arrematar esse fio. Aqui, agora, nós vamos começar a fazer o acabamento do outro lado da pétala. Fazendo como a gente fez, né? No tapete da pia, aqui pelo lado direito. Aqui, essa carreira tá pelo lado direito. Essa daqui também vai ficar pelo lado direito. Tá ok? Então, vamos fazer aqui da mesma forma. A gente fez o tapete da pia. Fazendo o acabamento e emendando aqui. Uma pétala na outra. Na décima segunda carreira. Que não tem aumento nem diminuição. Tá ok? Aí, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Tapete do vaso finalizado, pessoal. Olha só como ficou. Eu fiz aqui o encaixe. A gente não quis fazer ele todo redondo. Redondo, como mostra na foto. Então, eu fiz um encaixe aqui. Mas, vocês querendo, né? Aí, vai ficar a ideia de vocês. De fazer ele todo redondo, como tá na foto. Da internet. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, no outro vaso que eu tenho, que é meio arredondado. Que é mais arredondado que esse. Ok? Olha só como ficou certinho nesse vaso que é bem arredondado embaixo. Esse vaso é igualzinho o da minha amiga. Então, por isso que eu fiz assim, pra ficar bem certinho mesmo. Então, é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado de mais essa peça. Se gostaram, não esqueçam aí de deixar meu joinha. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.